Sejam bem-vindos a esse episódio de Papo de Doutor. Eu sou o Dr. Caio Gonçalves, sou gerente médico da APSEM. Hoje vamos ter um assunto que eu gosto muito, é muito interessante, sobre a parte de exercício físico e todas as diferenças, atividade física, esporte e para isso nada melhor do que ter aqui uma especialista, a doutora Karina Ratano, que é médica do esporte, que vai nos explicar muito sobre isso. Bem-vinda, doutora Karina. E hoje, para você que é médica do esporte, então é um tema fantástico. Vamos conversar sobre exercício, atividade física. E a primeira questão é essa, eu queria entender um pouquinho a diferença sobre o que que é atividade física, o que que é exercício, o que que é esporte. É a mesma coisa ou são conceitos diferentes? Bom, obrigada pelo convite, né? Falar um pouquinho do que eu mais gosto. E é interessante, né? Atividade física, exercício físico e esporte. Todo mundo acha que é a mesma coisa, mas não é. E isso mostra que todo mundo tem um quesinho de atleta aí, né? Isso quer dizer o quê? Atividade física é qualquer movimento que eu faço e eu gasto energia. Então, vou fazer uma faxina, vou pegar o ônibus, sair correndo ali atrás do ônibus, né? Que tô atrasada, vou fazer uma caminhada. Aí sim, aí é uma atividade física. Exercício físico é uma atividade física organizada. Entra a dança, entra um pilates, todos os exercícios que eu vou fazer com coordenação. E o esporte é quando entra a competitividade. Então, pode ser um esporte amador ou um esporte de alto rendimento. Futebol, vôlei, beisebol, natação, tudo que é organizado é a esporte. Então, atividade física, qualquer gasta energia, qualquer movimento. Exercício físico, atividade física organizada. Então, tô fazendo a dança, um pilates. E esporte, o que é competitivo. Futebol, vôlei, tudo que o brasileiro adora. Fantástico. Isso é uma coisa diferente. Então, as pessoas podem fazer os três ou fazer somente um e conseguir levar um pouquinho do sedentarismo fazendo isso. Com certeza. Então, o sedentarismo, ele não tem desculpa. Eu falo que exercício, atividade física, é só a gente escolher o que gosta. Não precisa ser o que todo mundo diz. Então, escolhe o que mais te dá prazer e aí você consegue combater o sedentarismo. E vamos focar um pouquinho no exercício agora. Existem tipos diferentes de exercícios. Eles podem mexer desde a parte aeróbica, anaeróbica, flexibilidade. Me explica um pouquinho qual é essa diferença, como eles podem agir. Tá, legal. Então, exercício físico, vamos juntar tudo como se fosse um exercício. Juntamos todos. Então, o exercício, ele pode ser aeróbico. O que é aeróbico? Eu preciso de mais oxigênio, eu ganho habilidade, eu consigo mais, tem mais ar pra fazer atividade física. É o quanto que meu coração aguenta fazer tudo. Isso é atividade aeróbica. Atividade de força, anaeróbico, é a musculação, é o treinamento funcional, é eu abaixar pra pegar uma cadeira, carregar a sacola do mercado. Então, isso é exercício de força, anaeróbica. Exercício de flexibilidade, vou fazer um alongamento pra não ter torcicolo de tanto trabalhar, ou vou fazer um pilates. Isso é flexibilidade. Coordenação motora. Se eu for pensar em criança, é brincar de pega-pega, é você ter o equilíbrio. Se eu for pensar no idoso, alguns exercícios organizados pra voltar esse equilíbrio, justamente pra evitar queda e um monte de coisa aí. Então, o ideal seria a pessoa fazer todos eles, fazer alongamento aeróbico, anaeróbico, ou depende da faixa etária, depende do objetivo da pessoa, como que a gente pode orientar? Bom, o ideal sempre seria a gente combinar todos os exercícios. Colocar um pouquinho de aeróbico, um pouquinho de força, flexibilidade, coordenação motora. Claro que a gente fecha um pacote e nem sempre dá pra fazer isso todo dia. Mas o ideal, quanto mais a gente envelhece, é focar também no exercício de força. Eu preciso do aeróbico pra ir da sala pro banheiro, pra ir pro mercado, pra fazer minha atividade do dia a dia, mas eu preciso de força pra me sustentar, sustentar minhas pernas, o meu tronco e poder ter qualidade de vida. Então, vamos tentar pensar em alguns exemplos, mais uma vez, pra ficar mais clara pras pessoas. O que é o exercício aeróbico e o que é o exercício anaeróbico, de força? Ótimo, aeróbico. Então, é caminhada, corrida, transporte, natação. E de força, anaeróbico, musculação, treinamento funcional, pegar a sacolinha do mercado com um monte de arroz, açúcar, né? Já dá ali 5 quilos, 6 quilos. É o que eu faço contração do meu músculo. Então, aeróbico, eu vou ficar mais ofegante. E o de força, eu vou trabalhar meu músculo pra ficar mais densa essa musculatura. Então, a gente pode pensar, às vezes, a pessoa fala, eu quero fazer atividade física. Então, eu vou na feira, eu subo uma escada. Isso já é suficiente pra pessoa não ser sedentária? Quando a pessoa deixa de ser sedentária, tem que fazer o que exercício, quanto exercício, pra não ser sedentária? Ótima pergunta, né? Então, teoricamente, se eu vou no mercado, se eu faço, vou pegar o meu ônibus, se eu vou dirigir meu carro ou trabalhar, então já não sou mais sedentário, porque eu estou fazendo atividade física? Infelizmente, não. Então, pra considerar qualidade de vida, e eu não sou sedentária, eu preciso, no mínimo, de 30 minutos por dia de atividade aeróbia, de gastar essa minha energia. E a boa notícia, Caio, é que esses 30 minutos não precisa ser seguido. Então, não tem desculpa. Eu posso ser 10 minutos de manhã, 10 minutos no meio do dia, 10 minutos da tarde. Caminhar, subir escada, correr, natação. E além de atividade aeróbica, eu também preciso de uma atividade de força, pelo menos duas vezes por semana, em torno de 40, 50 minutos. Pode ser a musculação, o pilates, um fortalecimento muscular. Aí sim, atividade aeróbica, 5 vezes por semana, 30 minutos. E atividade de força, duas vezes por semana, pelo menos 50 minutos de cada sessão. Pensando assim, até é possível fazer, na primeira do dia a dia, né? Talvez nem todo dia, mas... E pra quem não tem tempo, dá pra eu dar uma arrombadinha ali. Esses 30 minutos, 5 vezes por semana, eu posso reduzir pra 3 vezes por semana intensidade. Eu coloco mais intensidade, só que eu deixo 3 vezes por semana e 30, 40 minutos por dia. Aí eu já consigo ganhar tempo aí, não tenho desculpa pra não ser sedentável. Olha, ficou mais fácil agora. E como que a gente pode, as pessoas falam às vezes de alto impacto, baixo impacto, qual que é a diferença disso? Ótimo! Quando a gente fala em impacto, é a carga. Então, baixo impacto é quando eu tenho menos carga, quando eu faço um volume menor, eu tenho menos risco à minha articulação, à minha musculatura. É um exercício mais leve e moderado. Alto impacto ou carga é intensidade ou muito volume. Então, eu tô dando mais estímulo pro meu atleta, pro meu sedentário, ex-sedentário, aliás, né? Pra quem vai fazer atividade física. E aí eu consigo controlar quanto que ele vai fazer atividade física ao longo da semana. E até falando em atleta, quais são as alterações, até a gente fala fisiológicas no corpo, que aparecem no atleta ou na pessoa e começa a fazer o exercício? O que muda no corpo dessa pessoa? Bom, existe até um tema muito grande, que é a fisiologia do exercício, né? Então, quando alguém que é sedentário começa a praticar mais exercício físico e até se torna um atleta, que é o esporte, o meu coração, ele começa a mudar. Ele pode até ter um coração de atleta, porque ele também é músculo. Então, ele fica mais forte, ele consegue bombardear, né? Bombar mais sangue pro meu corpo. Eu tenho uma disposição melhor. Ele também consegue, o exercício, fortalecer mais meu músculo. Fica mais fácil fazer atividades do dia a dia. A respiração, ela fica melhor também. E olha só que interessante. Se eu pego sedentários e pessoas atletas, né? Ou praticando atividade física, exercício físico, só que regular, regular, eles atingem a mesma frequência cardíaca. Quer dizer o quê? Se eu tô aqui e dou uma corridinha de 10 metros, vai. Em 10 metros, quem é sedentário e quem é atleta vai atingir a mesma frequência cardíaca. O coração vai bombardear igual. Só que o atleta vai estar bem menos cansado. Ele tem melhor qualidade de vida. Então, o melhor benefício de fazer atividade física na fisiologia é oferecer melhor qualidade de vida por toda a alteração do sistema. E melhor, o humor também. Porque a atividade física, o atleta, ele tem maior produção de alguns hormônios, como a serotonina e a endorfina, que me ajudam a dar mais prazer a essa sensação de bem-estar. E falando do esporte agora, que é aquela parte do exercício competitivo, o esporte sempre é saudável? Infelizmente, não. Quando a gente fala em exercício físico, nós falamos de saúde, qualidade física. Esporte, muitas vezes, é emprego, é trabalho. E aí, acaba tendo os excessos. Quando o atleta, ele faz muito esporte. E não é só atleta que a gente vê aí nos Jogos Olímpicos, não, Caio. Pode ser qualquer esportista amador, corredor de rua, triatleta. A gente vê que quando ele excede a carga, tanto de alto impacto, ou fez muito volume, muita quantidade, ou ainda ele não descansou o suficiente, ele pode alterar toda a fisiologia dele. E aí, começa a ficar mais doente, porque a imunidade, ela cai. Começa a ter lesões musculares. Pode ter até fratura. Existe a tríade da mulher atleta, que pode levar uma fratura. Pode ter também alterações na articulação, danos como uma artrose, uma artrite precoce. Então, excesso de exercício não é bom. Eu costumo falar que exercício, ele é remédio. Ele tem dose e ele tem efeitos colaterais. Feio demais, também vai pagar o preço. Perfeito. A virtude está no meio. Com certeza. É o equilíbrio da alimentação e do exercício. E a questão do treinamento para o exercício, para o atleta realmente. Vamos supor, a pessoa quer correr a maratona. Se ela começa a treinar em janeiro, ela vai sempre melhorando o tempo dela até dezembro? Ou ela pode ter altos e baixos? Como a gente pode treinar um atleta para isso? Bom, agora é o boom da corrida de rua, né? E muitas pessoas vêm em busca de fazer a primeira maratona, seus 42 quilômetros. E ele já vem com data, né? Ele já chega no consultório, doutora Karina, eu vou correr a maratona no final do ano e já me inscrevi. Você dá um jeito. Não é bem assim, né, Caio? A gente não é mágico, nós somos médicos. Então, é importante uma periodização. Nessa periodização, o que é periodização? É o tempo que ele vai querer ou concluir e a gente vai junto ver se está apto a fazer essa maratona. Eu já conto com altos e baixos para justamente ele chegar lá no 100%. Nisso eu preciso, muitas vezes, de descanso, repouso. Existe um período que eu sei que ele tem mais chance de machucar, porque aumenta o volume de treinos e eu tenho que capacitar o meu atleta para isso, meu atleta amador ou de atendimento. E aí a gente fala que no começo eu preciso ensinar o movimento, focar na mecânica de corrida, no caso da maratona, depois, ao mesmo tempo, eu dou músculo para depois eu começar a aumentar o volume e correr e assim finalizar a maratona. Mesmo assim, tem negociação aí no meio, viu, Caio? Não é só porque quis se inscrever que ele vai se inscrever. E a questão da lesão é uma questão muito importante. Como que a gente pode criar estratégias para prevenir essa lesão? Ótimo! A melhor prevenção de lesão para esporte é fortalecimento muscular. Eu preciso estar com o meu corpo fortalecido. O nosso corpo, ele não é só osso, ele não é só o esqueleto. O músculo, ele me ajuda como um cimento. Você como ortopedista, né, doutor Caio? Sabe muito melhor do que eu. Então, o músculo, ele me ajuda a ser o cimento de uma estrutura, de uma casa. Quanto mais forte, menos lesão eu tenho na articulação. Quanto melhor a qualidade desse meu cimento, do meu músculo, menos lesão eu tenho por repetição, que é aquela lesão de sobrecarga, de tanto treinar. Então, a dica, o segredo para quem está em casa, é fortalecer o músculo antes de começar qualquer atividade esportiva competitiva. Quer dizer, mesmo por aquela pessoa que fala, eu quero correr a maratona, teoricamente é só aeróbica atividade. Mas também fortalecer o músculo, também alongar, isso tudo é importante. É muito importante, porque quando nós vamos fazer uma maratona ou uma natação, que é uma atividade predominantemente, né, a gente fala, é mais aeróbia, mas o corpo é um só, né? Nós temos músculo, eles estão ali, não é só para ocupar espaço, é para nos proteger também de lesão. Então, me ajuda a fortalecer. Fortalece a musculatura para qualquer atividade, seja ela de força e principalmente atividade aeróbica, porque músculo é vida também. Por que é importante procurar um profissional habilitado antes de começar o exercício? Bom, nós não nascemos sabendo fazer qualquer esporte. Imagina que para a criança é difícil ela aprender a caminhar. Ela primeiro engatinha, depois ela aprende a andar. A mesma coisa para fazer um esporte. Só que nesse meio do caminho é muita informação nova. Se a gente for pensar no futebol, eu preciso aprender a dominar a bola, chutar a bola, fazer parte da defesa, atacar, contra-atacar. Não é à toa que nós somos os melhores aí do mundo, né? Um dos melhores do mundo do futebol. Só que para atingir essa excelência e não machucar, eu preciso aprender. Esses são os passos. Se a gente precisa de professor na escola, alguém tem que nos orientar para a saúde esportiva também. E aí entra o médico do esporte. O papo está muito bom, mas infelizmente a gente vai parando por aqui e voltaremos depois em próximo episódio para falar sobre outros assuntos. Obrigado, doutora Karina. Obrigada, doutor Caio. 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 Obrigada, doutor Caio.